Pelo espaço aqui, obrigado Sanarelli por a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Sempre está nos ajudando a conduzir os trabalhos ali, nos orientando e trazendo também até nós as demandas da sociedade Os parabéns eu recebo com muito carinho, mas os parabéns não é para mim, é de toda uma equipe de saúde do município de Patrocínio É para os nossos agentes comunitários de saúde, é para os nossos auxiliares em serviços gerais É para as nossas técnicas de enfermagem, os nossos enfermeiros, os nossos médicos Então é para todos nós que estamos envolvidos no cenário da saúde pública aqui no município Muito obrigado pelo carinho de vocês, eu sei que o Patrocínio Olhar é um parceiro incondicional da administração pública E principalmente querendo cuidar das pessoas e está nos ajudando muito Muito obrigado, hoje é um dia marcante, que nos emociona muito Porque acende-se uma luz ali no fim do túnel e nós vamos conseguir imunizar os nossos profissionais de saúde Assim nós conseguimos também uma próxima etapa chegar a toda a nossa comunidade É isso que nós queremos, é isso que a Secretaria Municipal de Saúde está buscando Chegar até a vacinação dos 100% dos habitantes aqui do município E esse nosso trabalho, hoje é um dia de felicidade, mas é um dia também que nos dá mais força Mais força para trabalhar e buscar sempre um atendimento humanizado a toda a nossa comunidade A toda a nossa sociedade Muito obrigado pelo espaço, obrigado por nos acompanhar nesse dia hoje tão maravilhoso E um dia nós estamos seguindo o plano nacional de imunização Esse plano é que nos vai nos guiar qual fase nós vamos estar na próxima etapa O que nós vamos vacinar na próxima etapa, a quantidade de doses que vai chegar no município Então é o plano nacional que nos traça o caminho a seguir Nós estamos aguardando a definição do governo federal e também da Secretaria Estadual de Saúde Para podermos tomar e deixar a público aqui como é que nós vamos proceder nessas próximas etapas Ainda não há nada definido, mas assim que houver eu gostaria de ter a oportunidade, Jonas De conversar com você mais uma vez para a gente levar até a nossa população a melhor informação E hoje também é esse dia histórico, né? Assim como você falou, mas reiterando, o dia histórico, os enfermeiros também aqui Os que estão na linha de frente também estão sendo vacinados, né? Sim, hoje nós começamos com os profissionais que estão realmente na linha de frente Do enfrentamento do Covid no município Então o plano nacional nos traçou esse caminho a seguir e nós estamos seguindo o plano na risca Todos os profissionais de saúde e também os nossos idosos do São Vicente de Bola Estão nessa primeira etapa, está nessa primeira leva de profissionais E assim que nós vamos conduzir Conforme o plano nacional de imunização for nos orientando Nós vamos continuar seguindo com esse propósito único É de imunizar toda a nossa comunidade É de imunizar toda a nossa comunidade